Opinião só pra você, tu ganhou um fã. Muito obrigado, Iago. Tamo junto, mano. Eu queria muito cair num game contigo, mas tenho medo de você me xingar porque você xinga 99% dos seus. Cara, isso não é xingar, é que o meu jeito de criticar é mais pro humor, entendeu? Assim, eu xingo pelo entretenimento, entendeu? Então, tipo assim, dificilmente eu vou chegar e vou falar assim, Poxa, meu Nautilus errou.